E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League. Pessoal, é o vídeo de hoje, estamos aqui com um estilão dinheiro que eu fiz nesse carro muito... Eu nunca joguei com esse carro aqui, primeira vez que eu vou jogar com esse caminhãozão aqui. Sempre que eu testo carro novo assim, eu me dou meio mal e aí eu já consegui abrir o placar... Ah, caralho, quase fiz! Sempre que eu jogo troco de carro assim, eu começo jogando meio mal, mas eu acho que esse aqui eu já vi bastante gente jogando bem com ele. É um carro legal, né mano? Ele parece muito um carrinho de controle remoto, todos eles são carrinhos de controle remoto, né? Acho que essa é a ideia do jogo, mas é que tem alguns que passam... Olha, eu tô o carro do dinheiro, não sei se vocês perceberam, mas eu tô o carro do dinheiro, só faltou na verdade o turbo do dinheiro, mas eu já tô todo o carro do dinheiro aqui, então é todo trabalhado no verde, no verde dos dólares e cartola, né? Estou glamuroso, deu um tema pro carro hoje e agora vai dar merda, eu vou ter que tirar daqui com tudo, mas eu acho que eu rebati no brother ali. Ai, caralho! Você é louco, hein, campeão? Olha o brother, mano, o brother ali que manda a aerial também, rapaz, não sou o único nessa partida que dá aerial não, tenho que ficar ligeiro, tenho que ficar ligeirão. Eita, tomei uma bela porrada do Kaisy ali, né? Vou spawnar já meio que na direção da bola aqui, então é um bom momento, tem que tomar cuidado, beleza. Arrancamos, não, ainda não vamos arrancar, agora vai. Ah, não. Aí, consegui. Ai, caralho! Outra bola na trave, brother, você é louco! Pera aí, deixa eu caprichar aqui, pegar o turbito e agora a gente vai com tudo aqui nessa bola. Play! Vamos tentar jogar na parede pra ver se ela rebate. Ai, caceta! Mandei bem, eu consegui antecipar a movimentação bem da bola. Se eu pego um time um pouquinho mais inexperiente ali, a gente mandava pro gol essa aqui, hein? Recoi pro gol porque talvez tivesse chance dos caras pegarem. Eles explodiram o meu brother. Eu preciso tomar bastante cuidado aqui. Não vou nem muito pra cima, porque eu tô sem parceiro agora. Beleza, vamos tentar aqui, vamos ver se eles vão usar o aerial desnecessariamente. Bela, que cada... Ai, caceta! Toba! Nossa, meu brother, deu um epic save. Ele tirou a bola na linha, jovens, na linha. Vamos se preparar agora pra fazer mais uma arrancada, velho. Epic save, mano, vale quase como um gol, né, velho? Ah! Puta, errei o aerial. Bati muito embaixo, tinha que ter voado um pouquinho mais. Puta, o cara pegou. Pensei que ele não ia conseguir chegar nessa, ele chegou. Os caras jogam bem pra cacete, velho, do outro time também. Tem uma noção absurda. Mas meu time tá bacana. Olha, mano, caralho, toda hora tá rolando uma explosãozinha. A galera é fria aqui, a galera curte uma mamatança pro gol. Agora eu fiz. Roubei o gol do meu amigo. Ai, cacete! Vem, amigão! Ah, não! Ai! Que partidinha! Ai, fudeu. Perdi totalmente o ângulo de divisão porque eu pensei que ele fosse bater ali. Tá, a bola ainda vai sobrar meio que... Vai sobrar aqui pra treta, né? Não vai sobrar nem pra mim, nem pros caras. Filha da puta, cruzaram. Ah, não! Ai, cacete! Mais um save ali, rapaz! Deu a quicadinha, deixou frear. Preciso ficar atrás da bola, mano. O cara tirou na risca, velho. Caraca, que partidinha, hein, jovens? Que partidinha, jovens? Consegui dibrar o primeiro. Ele vai tentar passar. A gente vai jogar na direção do gol de novo. Tá o Kaysi ali. Ai, caceta! Se eu ganho essa disputa de bola agora é gol. Calma, não adianta eu ir com tudo pra cima da bola ali, não. Meu brother vai fazer. Nossa, deixa ela vir pra mim. Deixa ela vir pra mim. Ai, filha da puta, tiraram, não deixaram a gente pegar o rebote. Agora, bati de coberturinha. Ai, caracoles! Calma. Ai, joguei pro meu gol. Puta merda, que cagada, hein? Vamos se posicionar bem antes de ir pra cima. Calma. Bela batida, amigão. Mas eles vão pegar de primeira ali e vão devolver pra gente. Puta, ah, filha da puta, velho. E agora? Ah, filha da puta! O cara me explodiu na hora certa, mano. Que merda, que merda. Bom, o time acontece, a partida tá boa, tá equilibradíssima, velho. Gostei, gostei. Eu gosto quando a partida é boa, sim. Bom, aqui eu tenho que ruxar, aqui eu não tenho opção, não. Eu tenho que encostar nessa bola antes. Conseguimos ganhar a primeira. Não, não ganhei o first touch, mas a bola ficou mais pra gente do que pra eles. Puta, apertei o B sem necessidade aqui. Me tirou do tapa. Ai, caceta! Vamos de novo aqui. Calma, 100% de turbo. Ih, cuzão, meu amigo tá ali. Vamos botar a serpente. DJ Drag Car. Era pra ser DJ Drag Ball, o cara é o DJ Drag Car. Vamos lá, pra cima, time. Vamos lá. Calmou, calmou, calmou. Aí! Consegui fazer um cruzamento bom agora. Tem que atrapalhar. Ah, não! Na parte de dentro da TAV, velho. Boa! DJ Drag Car, caralho! Muito bom. Olha, essa jogada foi incrível, velho. A pena que não entrou. Mas olha, ele mesmo, ele bateu, ele fez a volta e fez o gol. Isso é bom pra gente aprender, né? Tem umas técnicas de movimentação que é sempre legal a gente observar dos caras. Essa aí foi boa pra cacete, velho. Meu Deus. Ai, consegui ganhar aqui. Deu first touch, beleza. Os brothers saíram quicando ali. A gente vai ter que pegar bastante turbo agora. Conseguimos arrancar a bola daqui. Servi pros caras, mas meu amiguinho DJ Drag Car conseguiu sair bem caralho. Esse brother que joga comigo tá jogando pra caralho, hein, mano. Tá jogando pra caralho. Saiu. Ai, minha nossa. Boa, saiu. Vai que é nóis, vai que é nóis. Vamos sair na disparada agora, amigo. Aí, consegui quicar pra lá. Tem que ver se não vai ficar muito fácil pros caras baterem. O DJ empurrou pro gol. O brother tirou de qualquer jeito. Saiu meio torta a bola. É agora, hein, time. É agora, hein, time. Ai! Caceta! Ainda bem que eu tirei, porque ela ia na direção do gol, essa bola, hein. Ainda tem chance. Ainda tem chance da gente conseguir virar essa bagaça aqui. Vamos lá. Ai, caceta. Agora ficou bem perigoso mesmo, assim. Nossa, ele errou, mano. Ainda bem. Que ia ser o último lance da partida. E agora a gente vai tentar fazer o nosso último lance aqui. Não deu também dois segundos. Vai acabar, beleza. Acabou, é nóis. Uh! Golden Go, galera. É assim que eu gosto, já. Vê se quando tem Golden Go pra ficar louco, cachoeira. Vamos lá. Ai, consegui sair bem, velho. Eles não saíram. Eles foram os dois pro gol. Caralho, caralho. Que estratégia boa. Ai, consegui tirar o brother aí na hora certa, mas ainda estão com chance. Ainda tá perigosa essa bola aqui. Ih, caralho. Vai sobrar no meio pra eles. DJs, tem que tirar essa porra. Nossa senhora. Vamos que vamos, time. Vamos que vamos, time. É agora. Ai, cuzão. Cê é louco. Ah! Consegui espanar ali a bola na parede. Ela vai sobrar lá na frente só. Uh, garoto. Pera aí, eles vão chutar. Vamos ver. É agora. Tentar encurtar aqui o caminho da bola. Errei. Eu errei. Calma. Passa por dentro do gol. Posiciona. Sobrou. O DJ ganhou aquela disputa ali. A gente vai tentar pegar turbo, porque sem turbo não adianta nada isso aqui. Ah! Consegui. Bati mal. Bati mal. Nossa senhora. Pegou na travezinha ali do ângulo. Ai, ai, ai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ah, errei. Puta, não. Mas ainda deu. Calma aí. Calma que a gente acertou ainda. A bola meio que foi pra gente ainda. Porque tudo tá batendo. O brother chegou voando. Ai, consegui ganhar a segunda disputa de bola. Deixo o DJ meio que inofensivo. Vou ficar um pouquinho mais recuado. Se rolar um cruzamento, é nóis. Eles vão jogar pela parede. É, a estratégia é boa. Quando você for tirar a bola, você tem que tirar pela parede, né? Minha nossa senhora. Ah, caralho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não, foi uma belíssima partida. Não foi só uma boa partida. Uma belíssima partida. Equilibradíssima. Dois times muito bons. Ai, eu queria jogar mais uma. Mas eu preciso descansar um pouco. Eu preciso me recuperar. Eu estou... Nossa, que merda. Ah! Enfim, jovens. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de avaliar. Deixar o seu joinha e o seu favorito. A de hoje vai ser mais curtinha. Porque realmente foi bem difícil. Mas ainda tem mais. Essa partida, no caso. Ainda vai ter mais hoje. Não percam. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Patif. Até a próxima. E valeu!